Eu cantarei o teu amor, eu cantarei o teu amor, eu cantarei com tudo o que tenho e sou a ti, Senhor. Eu cantarei o teu amor, eu cantarei o teu amor, eu cantarei com tudo o que tenho e sou a ti, Senhor. Quando eu estiver no teu amor, comigo está, amor que resgatou o meu coração. A escuridão, a escuridão, e o vaso se formou, e o óleo transportou, e agora? Agora eu quero encontrar aquele que me trouxe a paz, me dá vontade de cantar, eu cantarei o teu amor, eu cantarei o teu amor, eu cantarei com tudo o que tenho e sou a ti, Senhor. Eu cantarei o teu amor, eu cantarei com tudo o que tenho e sou a ti, Senhor. Mais uma vez, onde eu estiver. Aonde eu estiver, meu teu amor, comigo está, amor e resgatou o meu coração. A escuridão, a escuridão, e o vaso se formou, e o óleo transportou, e o óleo transportou. Agora eu quero encontrar aquele que me trouxe a paz, me dá vontade de cantar, eu cantarei o teu amor, eu cantarei o teu amor. Eu cantarei o teu amor, eu cantarei o teu amor. Eu cantarei o teu amor, eu cantarei com tudo o que tenho e sou a ti, Senhor. Aleluia! 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 Eu quero ter me sofrido. Agradeço a companheira. Agradeço a companheira.